A palavra de vida eterna Nos atos apóstolos capítulo 1, versículos 15 a 17 e 20 a 26 Naqueles dias Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse Irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo por meio de Davi anunciou na escritura sobre Judas Que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus Judas era um dos nossos e participava do mesmo ministério De fato, no livro dos Salmos está escrito Fique deserta a sua morada, nem haja quem nela habite E ainda, que outro ocupe o seu lugar Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós A começar pelo batismo de João Até o dia em que ele foi levado ao céu Agora, é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição Então eles apresentaram dois homens José, chamado Barçabás, que tinham o apelido de Justo e Matias Em seguida fizeram esta oração Senhor, tu conheces os corações de todos Mostra-nos qual destes dois escolheste Para ocupar neste ministério apostolado O lugar que Judas abandonou Para seguir o seu destino Então tiraram a sorte entre os dois A sorte caiu em Matias O qual foi juntado ao número dos onze apóstolos Querido irmão, querida irmã Celebramos hoje o apóstolo São Matias Sabemos a história Que agora foi contada pelos atos dos apóstolos Foi escolhido para ficar no lugar de Judas Para completar aquele número simbólico Doze tribos de Israel Doze apóstolos de Jesus Algumas condições Uma pessoa que tivesse sido testemunha Da ressurreição de Jesus Apresentaram-se dois homens Matias, Matias foi escolhido De que forma? Colocou-se primeiro em oração Toda a comunidade junto com Pedro O pedido era esse Que Deus mostrasse aquele Que tinha sido escolhido Pelo próprio Senhor Quem escolhe é Deus Quando Deus escolhe Não despreza a outra pessoa Não desprezou aquele José Certamente teve uma missão importante Na comunidade cristã Quando alguém é escolhido Para ser um pai de família O outro para ser um sacerdote O outro para ser um bispo O outro para ser um missionário Uma missionária Deus não está desprezando as outras pessoas Deus as valoriza Deus lhes dá a importância exata E só Ele é capaz De preferir sem desprezar os outros É bom que nós nos coloquemos em oração Diante dos grandes desafios De nossas comunidades Para pedir Pedir com sinceridade Que Deus nos mostre Aquilo que deve acontecer Que Deus nos mostre Os passos a serem dados Ele mesmo nos conceda Essa graça É a palavra de vida eterna A Mamãe de Deus Que Deus nos mostre Que Deus nos abençoe